Oi meninas! Hoje nós trouxemos uma listinha super especial com os produtos mais procurados pelas telespectadoras na Rede Globo. Dos 10 produtos mais procurados na central de atendimento da emissora, eu selecionei alguns que a gente pode comprar sem gastar muito e são produtos super baratinhos e maravilhosos, como por exemplo esse batom que eu tô usando aqui. Eu vou começar pelo item que eu mais gostei da lista, que é o batom utilizado pela Erika, personagem vivida pela Letícia Birkoia. É o batom da Vult número 42, um vermelho cereja, que é esse que eu tô usando aqui, olha só. Ele não é muito cremoso de melecar, mas também não é mate. É uma textura bem legal de ficar na boca e eu gostei muito, gente. O segundo é um esmalte da Entala, da linha da Isis Valverde, que ela usa sempre um nudezinho, que ela tá utilizando na novela Buggy Ugi, ela fazendo o papel da Sandra. Ele também é super baratinho e muito legal, achei bem importante citar nessa lista, porque é super barato, eu acho que não custa nem os 3 reais. O terceiro é um item que eu também comprei, porque eu achei bem legal. É esse esmalte azul biônico da Colorama, utilizado pela atriz Bianca Bin, que ela tá fazendo a novela Buggy Ugi também, personagem Vitória. Vocês podem perceber que essa novela Buggy Ugi tá rendendo muita moda, né? O outro produto é um esmalte também da Risqué, o Rebook, a gente já conhece. Utilizado pela Débora Seco, fazendo personagem de Inês, que também tá bombando e é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar, né? E pra finalizar ali, isso é um produto super baratinho, de uma marca que eu gosto muito, tá crescendo pra caramba, que é a Dylos. É um batom em caneta, cor terra natural, utilizado pela Ilha Cabral, que tá fazendo a personagem Maria Marta na novela O Império. É um nude meio rosado, com uma cor de boca super natural e compensa muito, gente. Pode comprar que a marca é super boa. Agora o que eu mais gostei, de verdade, foi esse batom que eu tô usando aqui. Indico pra vocês comprarem. Dura, ele não fica marcado aqui no meio e é uma ótima opção e o preço super em conta. E se vocês tiverem se perdido no nome dos produtos, acompanha o post que vai sair essa semana lá no Patricinha Esperta com o nome de todos os produtos. E não perca o próximo vídeo, que eu vou fazer um tutorial de uma pele super básica pra gente utilizar no dia a dia, que tá sendo muito pedido aqui nos vídeos do Patricinha Esperta. Um beijo grande, meninas, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.